e fala galera bacana como prometido tô trazendo o vídeo aí do power clip da interseção né porque tem gerado bastante polêmica nas lives sobre essa questão de que a melhor forma é interseção a melhor forma é o power clip então nós estamos aqui hoje para mostrar que não tem nada disso que o power clip não é vilão que ele não causa travamento no computador como muitos dizem e eu vim aqui hoje mostrar isso para vocês eu tô aqui com duas imagens uma em power clip e uma em interseção salvei ambos arquivos com os nomes aqui do das técnicas aplicado né o power clip você consegue ver que o ninho ele está em power clip tá vendo então ninho está em power clip e o ovo também está em power clip então se liga só tá vendo aí ó o ovo está em power clip e o ninho também no documento power clip esse documento ele foi criado 1080 por 1080 pixels está com 300 dpi de resolução porque que eu estou mostrando isso para mostrar para você que ambos os documentos estão com a mesma resolução com o mesmo tamanho e tudo mais então se liga só vindo em arquivo eu vou até propriedades do documento e nós temos aqui as propriedades desse documento mostrando que ele foi criado de 1080 por 1080 pixels pixels e eu tenho uma orientação da página em retrato 300 dpi logo abaixo eu tenho o modo de cor que é se mic no próximo arquivo é uma opa no próximo arquivo é um arquivo que está com interseção que a forma como as pessoas dizem ser a forma correta né então arquivo está com peças todas separadas e nós temos aqui um arquivo criado em 1080 por 1080 pixels vindo aqui no menu arquivo propriedades do documento você consegue perceber que eu tenho basicamente as mesmas informações do arquivo anterior sendo 1080 por 1080 modo retrato 300 dpi e tem também um modo de cor em c mic beleza nós temos aqui ó é o arquivo sendo separado para não dizer que um arquivo tá pesando o outro e nós vamos salvar os dois na área de trabalho e vamos ver quais os arquivos fica mais pesado e se de fato o power clip fica tão mais pesado do que a interseção antes eu quero só salientar uma coisa aqui que eu acho que vale muito a pena muito do que se vê do que se faz dentro do documento aqui que torna o documento pesado né vai muito de quem tá criando se você pegar esse mesmo arquivo colocar na mão de um amador provavelmente os traços serão diferentes as cores que são aplicadas serão diferentes tudo vai gerar aí um um peso maior ou até mesmo mais leve no final do resultado tá então depende muito de quem tá operando aqui o documento vou agora exportar primeiro o power clip vindo aqui aqui no power clip que é esse aqui ó mostrando para vocês mais uma vez vou dar um ctrl s e nós vamos jogar ele aqui na minha área de trabalho ele já está com o nome power clip não mexer em nada a versão é a mesma eu vou simplesmente salvar ele já está lá na área de trabalho vindo agora na interseção eu dou um ctrl s e o documento também está na minha área de trabalho junto com o power clip salvei prontinho agora nós vamos lá na área de trabalho conferir qual ficou maior qual está mais pesado aqui está os dois arquivos né ó nós temos aqui os dois arquivos eles não estão aparecendo a miniatura mas é o mesmo arquivo tá ó para mostrar para você aqui que é o mesmo arquivo nós vamos arrastar ele aqui para dentro do core se liga só que olha só que olha só é o mesmo arquivo que tava aqui dentro naquela hora tá então vamos fazer o teste aqui veja aí power clip né que é o mesmo arquivo esse arquivo ele tem exatamente 41.9 cabais tá vendo e corre 2017 esse é o power clip 41.9 agora o da interseção que todo mundo todo mundo não uma grande parte vem dizer que é a forma correta que a forma errada e e que não dá certo que não funciona que faz gerar travamento e peso é o power clip nós estamos mostrando para você que o poder clipe está 41.9 e aí interseção com 44.1 cara vai de quem cria ou não né de fato a interseção é bem superior ao power clip ou não então eu vou deixar essa esse questionamento essa resposta aí para você tá eu tô mostrando para você aqui a diferença e para mostrar que esse arquivo da interseção é o próprio arquivo que nós estávamos trabalhando vou aqui também jogar ele aqui para dentro então vou fechar aqui vou vir aqui ó e vou jogar ele para dentro do core veja só tá aqui o da interseção que é o que tá mais pesado do que o power clip então cara não fica nessa esse arquivo aqui é foi criado com a mesma imagem com a mesma resolução mesmas medidas e você está vendo que o power clip ficou ainda mais leve do que interseção em todos os casos são assim não não em todos os casos que são assim como eu disse vai depender de quem cria vai depender da forma que cria se sabe trabalhar ou não por isso que nós temos aí os nossos cursos para ensinar de maneira efetiva correta de como você pode fazer aí essas vetorizações é de como você pode aplicar essas técnicas para não gerar esse tipo de transtorno vamos continuar com as nossas aulas espero que tenha servido para você aprender algumas lições aqui com este vídeo e é isso nas próximas aulas nós vamos continuar aplicando o power clip eu vou continuar trazendo dicas para vocês dentro da vetorização tá legal compartilha esse vídeo o máximo que vocês puderem e por favor se inscreva no canal no canal mais é isso nos vemos aí no próximo vídeo fui